Eu me formei em 86, mas eu já saí da faculdade com dois filhos. A minha opção foi ficar em casa cuidando dos filhos. Eu entrei no Senai, eu tinha 43 anos. Naquele momento eu buscava uma recolocação no mercado profissional. O fato de eu ter 43 anos não inibiu ninguém, pelo contrário, fui muito incentivada a continuar. Então hoje eu sou professora no curso de design gráfico no Senai, o mesmo curso onde eu me formei. E hoje eu digo para as pessoas que existe a rosa antes e a rosa depois que entrou no Senai. O Senai transforma a vida de muita gente, ontem, hoje e sempre. Se o Senai fez ou faz parte da sua vida também, junte-se a nós, compartilhe sua história. Obrigado.